Oi! Olá! Como é que ele não riu disso? A história é essa, tá de volta, recebendo o Cátia. Renato, para e Gabriel, pensado. Parece aquela brincadeira de quem ri primeiro. É, totalmente. Olha aqui, vamos para as perguntas. Primeira lembrança que vocês têm da vida. De infância mesmo. Eu até tenho música que eu falo que tudo começou na aula de português e tal, de gostar de escrever, mas eu gostava muito de desenhar, que é uma coisa mais de infância mesmo. Eu me lembro disso, de desenhar, de ficar horas. Eu era muito introspectivo, até meio tímido, assim, quando eu era moleque. Então, esse lance de desafios de cor, desenho, desenhava as coisas de futebol, aí fui aprendendo. Mas, primeiro, era só uns rabiscos, assim, e era imaginação, muita imaginação. Boa. Desenhar. Você desenhou hoje? Desenho. Acho que até desenho legal, assim, mas eu quase nunca lembro de brincar de desenhar, mas eu levo o jeito. Uma vez ganhei um concurso, primeiro lugar do Jornal do Brasil, que era sobre o breakdance, que chegou o breakdance no Brasil, e aí era um concurso de desenho sobre o breakdance. Aí eu fiz o Cristo Redentor fazendo assim, com rádio e tal. Ah, legal. E ganhei em primeiro lugar. Era um desenho de criança mesmo. Bonitinho. Jô? Primeira lembrança. Olha, eu acho que é da Argentina. Minha mãe era argentina. E quando eu tinha 11 meses, meus pais se mudaram pra lá. Eu nasci em São Paulo e fomos pra lá. E, sei lá, tem tanta memória emprestada, né? As pessoas te contam coisas e tal. Mas parece que eu me lembro, né, morando no interior da Argentina, de um carrinho de metal, daqueles de frissão, né, que fazia vum, vum, vum e tal, e que era um carrinho de polícia que tinha uma lata muito lisinha, um toque muito interessante. Sei, legal. Coisas loucas da memória. Lembranças. Nossa, eu lembro muito, acho que fiquei muito animada com isso, na casa da minha avó, entrar um Papai Noel, ir até a meia que eu tinha colocado na janela, e aí ele colocou dois presentes, né, pra mim e pro meu irmão. Eu lembro de pegar e falar, esse aqui é de Paulinho. Aí Paulinho abriu e era um carrinho de plástico, assim, e o meu era um Atari. Eu tinha cinco anos, assim. Acho que era pro meu pai. Acho que era o que eu falei hoje pensando. Mas eu lembro de ganhar. Não, eu lembro de brincar muito ali, mas desse Papai Noel e dele me dar um Atari. Boa. Um lugar do Brasil que você ainda quer conhecer. Tem algum lugar do Brasil que você não conheça ainda? Jalapão. Não. Jalapão. Nunca foi ao Jalapão. Uau. Tem alguns lugares aqui. Eu fui a muitos lugares profissionalmente. Aí, quando tinha colegas competentes que trabalhavam naquela área, empatavam, né? Pega os contatos com o Fabio que ele tem. Sabe tudo de Jalapão. É. Cara, eu queria ir pro Acre. Nunca fiz show no Acre. Perfeito. O Acre é um povo muito legal do Acre, você viu? Muito boa gente. Eu tô no momento trilha. Acho que vai durar mais um mês. E aí fiz algumas quando eu fui pra Chapada dos Veadeiros, mas agora eu tô querendo Chapada dos Guimarães. Chapada dos Guimarães. Tem umas trilhas legais lá, uns lugares das cachoeiras lindas e tô nessa. Lindo, lindo, lindo. Cavernas. É. Mas talvez passe, mas por enquanto, hoje é isso. E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? É bem simples. Eu lembro da música que eu gosto da Violeta Parra, que a Mercedes Sosa também gravou. É a Graças a la Vida. A letra continua, é a letra bonita. Mas pra mim tava bom. Graças a la Vida. Obrigado, agradecer. Tá bom. Que maravilha. Aqui jaz, que merda é jaz. Não, na verdade, assim, pode estar qualquer coisa. Se não tiver só a minha idade de nascimento, já tá... Ah, isso é verdade. A Tati odeia dizer a idade dela e não só odeia, como ela conseguiu mudar no Google. Não conseguiu mudar. Sim. Se você entrar hoje lá no Wikipedia... É mentira. É mentira, não é a data dela. Já tá certo. Não, porque meu pai faz isso também e eu já descobri como é que faz. Ela não conta a idade, mas nem brincando, mas nem assim, ah, ah, você fala, conta, ela não conta. E ela já se perdeu na própria mentira, ela não lembra mais quantos anos ela já montou. É. Coisa nossa. E ela, supercadinha de novinha, já tem cinquenta e... Mas ela não quer que tenha data de nascimento. Não, eu falo. Não precisa, é eterno. Mas tem só o dia e mês. Lá tá errado, mas eu, de verdade, tenho trinta e quatro. Você nasceu o que ano, então? Tem noventa, noventa. E na lápide? Eu acho que eu gosto tanto daqui, cara, que eu ia botar, acho que fui sob protesto. Um minuto de silêncio. E eu vou-me embora desse programa sob protesto, porque eu queria ficar aqui com vocês também, mas acabou, meu povo. Acabou.